Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e olha só o que eu achei Tem mesa Alexia com 6 cadeiras que era 2.199 por 1.390 Nesse vídeo tem várias ofertas, móveis pra cozinha, sala, quarto, eletros, tvs, panelas e muito mais E esse armário gente é o Partida Rubi por 2.399 E se você gosta de ver vídeos assim, inscreva-se no canal pra acompanhar e ative o sininho pra não perder o próximo Achei vários modelos de mesas Essa daqui é a Dolby Por 1.499 Tem a cozinha também, vai tirar a linha por aqui, tá pessoal? Olha que linda 2.399 Quero agradecer a vocês que vêm, que comentam, que deixam curtidas Sua sugestão sempre é bem-vinda Depois eu vou mostrar móveis pra quarto, tem pra sala Esse joguinho aqui de mesa e cadeiras 1.299 Gente, olha que bacana Tem a cozinha ali ó Partida Amazonita Por 1.899 Isso aqui a gente também no nosso Instagram Que é o arrobaugutinha de tudo um pouco Posto meu dia a dia Tô no Brás e muito mais E essa cozinha pessoal Olha que linda Panelera Aéreos Balcão 1.799 E a Demobile Esse refrigerador é 5.169,443 litros Ele é frost free Tem mais vídeos aqui no canal Com móveis, eletros E muito mais também de outras lojas, supermercados Pra compreensão de preços Me conte aqui nos comentários De qual cidade vocês nos assistem E o que você está pesquisando Assim eu trago no próximo Lembrando gente Que eu compartilho também Pesquisa de preços online Aqui eu achei vários fogões E olha Tem a Esmaltec Ágata Por 1.199 De 5 bocas Com acendimento total Tem outros aqui também Gente Hoje eu vou mostrar nesse vídeo também Além de fogão, geladeiras Achei essas aqui Da minha ideia Por 2.999 De 347 litros Se quer ver outras cores Outros tamanhos Comenta aqui Tem essa da Electrolux Kiss de 2.899 E 90 A 260 litros Depois eu vou mostrar pra vocês Mais móveis Tem TVs E muito mais Essa daqui é da Brastemp Olha que linda, pessoal 3.449,90 Tem até espaço Pra latas Achei cooktop de 749,90 E tem outros aqui 999,90 E assim vai, tá pessoal? Tem uma variedade de cooktop Também compartilha vídeos de outras lojas Pra comparação de preços Olha, tem micro-ondas Uma variedade Achei também Além de micro-ondas Tem coifas E fornos elétricos Achei tanquinho de 699 E centrífuga de 649 Com bastante elétrons Móveis Vou mostrar mais cozinhas Depois móveis Pra sala e quarto Esse armário Ele é da Demóbuli, gente É o Lazuli Ele tá saindo 1.899 É de 7 portas 3 gavetas Chegou há pouco tempo Aqui na Casa do Bahia Tem outros modelos Também que são novos Que chegou aí Esse mês Sei que tem bastante gente Pesquisando já Pro dia das mães Sei que a gente Pra mais dicas Que eu compartilho De várias lojas Também de supermercados Pra comparação de preços Achei também a cozinha Batira Pérola Por 999 Já comenta aí Qual você mais gostou Tem uma variedade, né gente De cozinhas Aqui nessa loja Achei panela Pra fazer arroz elétrica Por 249,90 Com suporte Pra cozinhar Legumes a vapor Tem outras aqui também Com visor glass Por 269 E assim vai Vou mostrar pra vocês Aqui também Batedeiras Tem de 129 Tem de vários preços, gente Tem mixer A partir de 99,90 Olha, tem de processador Uma variedade aqui De batedeiras Tem até mais baratinha Que eu vi aqui De 89,90 Tem panela de pressão De 3 litros E aí tem de 4,5 litros Tem uma variedade De panelas Pessoal Quero mostrar pra vocês Jogo de panelas Esse é 299,90 Tem aparelhos de jantar Completinhos Jogo de potas 21,90 Jogo de pratos 99,90 Tem mais panelas De pressão E olha, meus amores Essa cozinha É a batida cristal E olha que linda Eu já mostrei pra vocês A pérola Agora é cristal Essa é 2,999 E se você gostou desse vídeo Não esqueça de comentar O que mais gostou Se não achou Que estava pesquisando Deixa na sugestão Pra me trazer no próximo Suas dicas São sempre bem-vindas Já envia aí Pra sua vizinha Pra sua amiga Pro seu grupo aí Da família Esse vídeo Pra que as pessoas Conheça aqui o canal Da Rutinha E desde já agradeço Pela ajuda Tem refrigerador Aqui também Pessoal Ó Recebe ideia Tem várias, né Já mostrei várias geladeiras São tudo pra transferir E se quer ver mais detalhadinha Comenta Que eu trago pra vocês Tem mais mesa Com as cadeiras Muito obrigada Tá pessoal Por vir assistir Por comentar Tem aqui ó Tem a pia De 359 E tem um gabinete De 599 Vou mostrar móveis Pra quarto Achei cama aqui De 1399 E a cabeceira Tá na oferta Por 199 Vários móveis Né gente Aqui pra quarto E o bacana Que serve pra inspiração Mesmo que a gente Não vai comprar Tem aí a cama A cabeceira O armário multiuso E o guarda-roupa Depois eu vou mostrar Pra vocês Comandas Esse armário multiuso É 479 Dá pra deixar aí No quarto Pra guardar sapatos Na lavanderia E até na dispensa Achei guarda-roupa também Que é a Bartira Tem portas de correr Vocês gostam assim gente? Ou preferem portas batentes? Tem gente que prefere Gavetas externas Outros preferem Gavetas internas Sempre é bom a gente saber Vai compartilhar no próximo Esse aqui é É 1099 É o Monza Muito obrigada A você que vem Que comenta Que deixa aquela curtida Pra gente Agradeço aí Por você ter compartilhado Com uma amiga Tem muita coisa Aqui no saldão Tem peças a partir De 50 reais Mesinhas Algumas coisas Vale a pena E aí eu sempre gosto De passar Em todas as lojas Que eu vou Na parte de saldão Fica aí a dica Caso a gente Acha coisas aí Que estamos pesquisando Há tanto tempo Num preço bom E aqui pra colocar Na cozinha Colocar forno Bebedouro Balcãozinho Tem bastante coisa Aqui no saldão Tem nichos Cadeiras Olha pessoal Eu vi até a cozinha Menos de mil reais Por aqui 728 Ative o sininho Das notificações Porque sempre Que eu lançar um vídeo Vai apresentar Aí na sua página Não esqueça Todos os dias Eu compartilho Dois vídeos Aqui no canal Faço tour em lojas Supermercados Mostro cama Mesa e banho Pra vocês E é de graça Gente Se inscreva Acompanhe Pra não perder Os próximos preços Eu sempre venho Pra atualizar Tem dia Que tá mais barato Tem dia Que tá mais caro E a gente Vai mostrando O que vai achando Nas lojas Não é toda loja Que tá em promoção Mas sempre A gente acha Alguma coisa Aí bem bacana Sofá 1579,99 Com porta-copos E USB Aqui você fica Sempre conectada Conectado E olha Que bacana E se tá gostando Aí do vídeo Não esqueça De comentar O que mais gostou Deixar aquela curtida Pra gente A Routinha Fica feliz Muito agradecida Por vocês Ajudar o canal E o YouTube Também Vê que vocês gostam Vê esse vídeo Pra mais pessoas Aqui tem Comanda E esse intuito Né gente Ajudar vocês Mostrar onde tem preços Tem gente Que está trabalhando E aí Vai no ponto De ônibus Assistindo Dentro do ônibus E aí é bacana Né pessoal E vocês ficam Por dentro Aí das ofertas Eu mostro Da Casa de Bahia Também de outras lojas Aí tem mais mesa Aqui Pra quem me acompanha Aí tem gente Que está comigo Aí ó Quase cinco anos E você também Que chegou aqui Que caiu aqui De paraquedas Seja bem vindo Muito obrigado Por me acompanhar E olha gente Tem cada móveis Bonito Né Olha que bacana Painel Rack Achei Poltronas Também Por aqui Tem outras cores Vou mostrar também Conjunto de sofá De dois E três lugares Vocês gostam Assim Ou preferem Aqueles de canto Esse é Mercury Pessoal E se na sua cidade A Casa de Bahia É bem pequenininha E você não achar Esses móveis Gente Fica aí a dica Partinho da minha casa Também não tem Quando eu não posso Em outra loja Da Casa de Bahia Eu sempre dou uma olhadinha Na Bahia Online Que tem de tudo Tudo que eu mostro aqui Sempre eu acho Aí ó Na Bahia Online Aí tem coisa Que vai mudando Vai atualizando Vai ficando mais bonita Né gente Tem outras cores Achei também TV De 1799 É 43 polegadas São 4K Super bacana E as TVs E aí tem TVs Até mais baratinhas Que eu achei Por aqui também Vou mostrar pra vocês Olha essa 1.199 32 polegadas Tem bastante TV Por aqui Essa tem Airplay Alexa Anda no céu 4.099 Tecnologia aí Bem mais avançada Se quiser ver Outros modelos Comenta aqui E olha gente Quero mostrar pra vocês Também Panela pra fazer Fundir É da Oster Chegou há pouco tempo Novidade aí ó Dica de presente Pro dia das mães Cafeteiras Eu vi algumas aqui Com desconto Já mostro Quero agradecer a vocês Que assistiram esse vídeo Olha essa gente 129 Se gostou Não esqueça De deixar aquele like Pra gente Obrigada aí gente Pela curtida Pelo comentário Vou deixar mais vídeos aqui Beijos E até a próxima Tchau